Você não está sozinho Neste vale a chorar Deus ouviu o seu clamor Suas lágrimas de dor Ele veio enxugar O Senhor nunca esquece o filho seu Você não seria uma exceção Para tudo existe um tempo Já chegou o seu momento Creia nisso meu irmão Ele é o Deus o impossível Tudo pode resolver A vitória Ele já te prometeu Pode o céu passar A terra se abalar Vai se cumprir se você crer Pra que chorar, pra que sofrer Se Deus está contigo pra te ajudar Se o vento aumenta a fúria do mar Ele te põe no colo, você chega lá Pra que chorar, pra que sofrer Se nada é impossível Para quem tem fé Levante a cabeça e se põe de pé Confia em Jesus Cristo E receba o que você quiser O Senhor nunca esquece o filho seu O Senhor nunca esquece o filho seu Para tudo existe um tempo Já chegou o seu momento Creia nisso meu irmão Pra que chorar, pra que sofrer Se Deus está contigo pra te ajudar Se o vento aumenta a fúria do mar Ele te põe no colo, você chega lá Pra que chorar, pra que sofrer Se nada é impossível Se nada é impossível para quem tem fé Levante a cabeça e se põe de pé Confia em Jesus Cristo E receba o que você quiser O que você quiser E receba o que você quiser